Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o Beto. O Beto tem uma loja em Caruaru, ele compra motos dos Leilões e desmonta para vender as peças, vender tudo né Beto? Tudo! Inclusive com nota fiscal, dá baixa no Detran direitinho, os motores. Então é o lugar que a gente usa aqui para comprar os nossos motores para a Minitrype, ok? E agora o Beto vai fazer o favor de deixar a gente pesar alguns motores, para vocês saberem o peso dos motores de cada motora. Ok, vamos lá né Beto? Vamos lá! Beleza! Vamos começar pesando o motor de 150 cilindradas que o Rony vai colocar aqui na balança. Pesou limpo, 21 kg. 21 kg limpo, sem escape, sem carburador, sem nada. Beleza, só o motor. Esse é o motor de Twister. Já está pesando 30 kg certinho. Quanto pesa a tampa? Então podemos botar 31 kg. 31 kg. Também é um motor limpo, sem escape, sem carburador, sem nada. Então dá para perceber a diferença de peso entre eles. Agora o Rony está colocando um motor de 200 kg. Um motor de estrada. 200 kg. Esse já tira um pouquinho a mão, não dá né? É um motor que pesa 25 kg. Também limpo, só o motor. 25 kg. É isso né Rony? Beleza. De 200 kg. Bem, esse é o motor de Phaser. Está faltando algumas coisinhas, então a gente tem que levar em consideração. Mas ele está pesando 30 kg na balança. O de Twister pesou 32 kg, né? 31, 32 kg. Esse 30 kg. Eu acho que depois que colocar as tampinhas, as coisas tudo, ele vai ficar igual. É o mesmo peso, né? O mesmo peso. Aqui temos, o Rony está mostrando para a gente os motores grandes. É o da Yamaha XT 660. Yamaha XT 660. Esse aqui é o da CB500. Uma CB500. Aqui. CB500 aqui. Certo. Da Honda. Honda. É. Aqui é da Suzuki. Suzuki GSX 750. 750. E esse aqui é o da Honda 1000. Honda 1000? É. A CBR 1000, essa aqui. Ah, a CBR 1000. 1000, é. Certo. 60. 600 cilindradas. Esse aqui é o cabeçote dele. Tem outros aqui também. Esse aqui é da CB500 novo. CB500 da nova. É. Isso aqui é da 650, da CBR 650, da nova. Certo. Muitos motores. E como eu falei, Beto emite nota fiscal porque é de leilão. É isso aí, Rony. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado na hora. Beto, muito obrigado. Obrigado. Qualquer coisa a gente aparece aí, viu? Tá bom? Beleza. Valeu. Tchau. Tchau.